Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Marisa Lojas, referência 31 de 12 de 2023. Vamos observar aqui a DRE resumida, alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 31,6% de R$ 2.422.000 para R$ 1.656.000, uma queda de R$ 765.830. Os custos reduziram 30,8% de R$ 1.249.000 para R$ 865.321. Com isso, o lucro bruto passou de R$ 1.172.000 para R$ 791.428, uma queda de 32,5% ou R$ 381.266. Despesas receitas operacionais caíram 12,9% de R$ 1.371.000 para R$ 1.195.000. E o prejuízo operacional aumentou 102,7%, passou de R$ 1.199.145 para R$ 403.624, um aumento de R$ 204.479. Resultado financeiro líquido passou de R$ 251.373 para R$ 192.380. Despesas financeiras, uma redução de 23,5% ou R$ 58.993. Resultado antes dos tributos, prejuízo aqui, aumentou 32,3% de R$ 0.450.000, 518 para R$ 596.000, um aumento de R$ 145.486. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui em 2022 com prejuízo de R$ 519.382 para R$ 503.191. Em 2023, uma queda de 3,1% ou R$ 16.190. Porém, observando aqui, antes dos tributos, aumentou aqui, 32,3%. Acho muito importante observar o resultado antes dos tributos, que aumentou aqui, está mais negativo. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 3,48. Com base na cotação R$ 2,01, uma queda de R$ 1,47 ou menos 42,2%. Um ano antes, elas valiam R$ 3,35. Com base na cotação R$ 2,01, uma queda de R$ 1,34 ou menos 40%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 6,25 e fecharam o ano valendo R$ 3,72. Uma queda de R$ 2,53 ou menos 40,5%. Então, ela acumula a queda de 40%, de um ano para cá. E observando aqui os números, a receita caiu 31,6% e o lucro bruto caiu 32,5%. É importante observar estes números aqui. E aqui, antes dos tributos, está com prejuízo. Aumentou 32,3%. Vamos ver o gráfico lá no comecinho. 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$ 6,25. E foi deslizando aí, né? Então, mês de março aqui, deu uma subidinha aqui, junho, que era da Selic, porém não sustentou. É importante subir e sustentar com base em resultados. E passou a corrigir de novo aqui, subiu mais um pouquinho, ralizinho de final de ano, porém voltou a cair, né? Vamos ver então a passagem aqui do 4T22 para 1T23. A receita passou de R$ 486.238 para R$ 560.297. E o prejuízo passou de R$ 316.981 para R$ 148.967. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$ 560.297 para R$ 547.481. E o prejuízo de R$ 148.967 para R$ 63.408. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 42,7% de R$ 547.481 para R$ 313.825. E o prejuízo aumentou de R$ 63.408 para R$ 196.390. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 25,1% de R$ 313.825 para R$ 235.145. E o prejuízo passou de R$ 196.390 para R$ 94.426. Então, principalmente aqui, queda na receita é uma questão bem delicada a ser observada. Além dos prejuízos, queda de receita acaba subtraindo da empresa as possibilidades de recuperação. Então, é muito crítica essa queda tão acentuada de receita. Vamos ver aqui alguns indicadores para finalizar. Prejuízo por ação, últimos 12 meses R$ 7,34. PL negativo, últimos 12 meses em função dos prejuízos. Valor da ação aqui utilizado para os cálculos R$ 2,01. PSR 0,08. Um PSR baixo, porém, tem que estar acompanhado de resultados positivos também. Lucro, não somente a questão da receita. E o prejuízo é um ponto que está pegando bastante. PVP 10,14. Um PVP bastante elevado. O valor patrimonial por ação está em R$ 0,20. Estamos pagando R$ 2,01 por uma ação que vale R$ 0,20. Está muito cara com base no PVP aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo em função dos prejuízos. O patrimônio líquido teve uma queda bem acentuada aqui. Do 3T 23 para o 4T 23, passando de R$ 107.804 para R$ 13.598. Por isso estamos com um VPA aqui tão baixo, ok? Valor patrimonial por ação R$ 0,20. Vamos ver aqui. Capital social realizado não teve alteração do 3T 23 para o 4T 23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 137.823 com dividendos 0%. Últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$ 13.307. Empresa possui um prejuízo acumulado de menos R$ 1,699. E a alavancagem aqui, estamos com uma dívida líquida de R$ 715.000 com patrimônio líquido de R$ 13.598. A dívida líquida está correspondendo a 5.000% aqui do patrimônio líquido, ok? Então está bem endividada. Muita atenção aqui. Muitos desafios para a empresa, ok? Bom, estes são os números. Desejamos o melhor para a empresa no seu processo de recuperação. Porém, temos que ver de forma bem crítica os resultados, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Marisa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a empresa também. Sucesso para todos. E até a próxima.